Sargento formado pela ESA, pela Escola de Sargento das Armas, pode ou não pode chegar até o oficial? E como que funciona esse processo? Nesse vídeo eu vou explicar pra você. Então já deixa o seu like, já se inscreve no canal, você que curte concursos militares, carreira militar, informações sobre a vida militar, já se inscreve no canal, ativa as notificações pra que você não perca nada e fique sempre por dentro de todas as novidades. Então, como que funciona pro Sargento formado da ESA chegar até o oficialato? Então vamos lá. Depois que o militar se forma na ESA, são dois anos de formação, como você sabe, tem vídeo aqui meu explicando como que funciona a formação na ESA. Depois que o militar se forma na ESA, dois anos, ele vai ser promovido a terceiro Sargento. Depois de oito anos como terceiro Sargento, em média, ele vai ser promovido a segundo Sargento. E aí depois de mais oito anos, ele vai ser promovido a primeiro Sargento. Então, oito anos pra chegar a segundo Sargento, mais oito anos pra chegar a primeiro Sargento. A partir do momento que esse militar é primeiro Sargento, ele vai poder fazer uma prova, um processo seletivo. Ele vai poder participar de um processo seletivo dentro do Exército pra fazer o curso Chacal, que é como a gente chama, né? Que é o curso de habilitação ao quadro auxiliar de oficiais. É o curso que habilita o Sargento a ser promovido a um oficial, a oficialato, tá? Então, como é que funciona esse processo seletivo? Basicamente, aqui em linhas gerais, ele tem duas partes, tá? Então, a primeira parte é a prova, né? A prova que o militar vai ter que fazer. É uma prova teórica, que nem a prova do concurso, tá? Da ESA, da SpaceX. Só que o que é cobrado nessa prova? Nessa prova, são cobradas duas coisas, né? Conhecimentos gerais e conhecimentos profissionais. Conhecimentos gerais, português, história e geografia do Brasil. Conhecimentos profissionais, são os conhecimentos que o militar aplica no seu dia a dia. Então, regulamentos, licitações e contratos, são assuntos ali relacionados à atividade do militar, né? A parte um pouquinho mais burocrática, talvez. Então, essa prova, ela tem duas partes, né? A parte geral e a parte profissional. E qual que é a segunda parte do processo seletivo, né? A primeira parte é a prova. Qual que é a segunda parte? A segunda parte, ela é de responsabilidade do Departamento Geral e Pessoal do Exército, o DGP. A primeira parte, que é a prova, ela é só eliminatória. Então, o sargento, ele só precisa tirar mais que cinco. Tirou mais que cinco, ele já passa pra segunda etapa. E nessa segunda etapa, o DGP, ele vai observar todos os militares que passaram na prova. Então, dentro disso, né? O DGP, ele vai selecionar os militares pela sua nota. Então, apesar de só precisar tirar cinco na prova, quanto maior a nota do militar na prova, melhor. Porque o DGP, ele vai selecionar, tá? É um departamento que fica lá em Brasília. Ele vai selecionar e vai classificar os militares, levando em consideração a nota da prova e levando em consideração também outros aspectos, como, por exemplo, a vida do militar. Então, esse militar aqui, ele é um bom militar, né? Cada militar tem a sua ficha lá, né? Que o comandante de companhia, os comandantes de pelotão, ele vão colocando lá. Se o sargento é um bom sargento, se ele cumpre as missões e tal, ele tem ali todo o seu histórico e o DGP, ele vai olhar e vai falar assim, ó, esse cara aqui, ó, é um bom sargento, né? Ele tem uma boa... um bom índice aqui, né? Ele tem uma boa nota, ele é habilitado em idiomas, tá? Ele fez tais cursos operacionais, então ele é um bom sargento. Ele tem um bom conceito, né? Entre os outros sargentos, tá? Entre o... é dado ali pelos oficiais que ele já trabalhou. Então, o DGP, ele vai observar isso, né? Somar isso com a nota que o militar tirou e aí ele vai selecionar os militares que poderão fazer esse curso dentro do número de vagas. É importante que você entenda que não é porque o militar fez o chacal, né? Fez o CHQO, que ele vai se tornar oficial. Não. O curso, ele só habilita o militar a chegar ao oficialato. Então, isso não quer dizer que ele vai ser promovido oficial. Isso vai dependendo do número de vagas ali que o exército precisa. Mas, se ele faz o curso, né? Participa do processo seletivo e ele faz o curso, ele já tá habilitado de um oficial do quadro auxiliar de oficiais e ele vai poder chegar até capitão. Ou seja, ele vai ser promovido a segundo tenente, depois primeiro tenente, e depois chegar, por fim, a capitão do exército brasileiro do quadro auxiliar de oficiais. Esse militar, né? Como oficial, ele vai principalmente estar relacionado ali a atividades mais administrativas do batalhão, né? Porque ele é um militar já bem mais velho, né? Ele vai ser um segundo sargento, né? Mas ele já vai estar ali com seus 40 e tantos anos, 50 anos de idade, ao contrário do militar que se formou na SpaceX e na AMAN, que é segundo tenente ali com 25, 26 anos de idade, né? Então, por isso mesmo, até por isso, né? Por essa questão, o militar que ele é formado na AMAN, ele vai estar voltado ali pra atividades combatentes, do dia a dia e tudo mais. E esse militar do quadro auxiliar, ele não vai estar voltado pra comandar tropa, comandar pelotão, dar instrução, não. Ele vai estar voltado pras atividades mais burocráticas e administrativas do batalhão. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, é possível o militar que se forma na ESA chegar ao oficial aí, dado esse período aí, esse intertício aí, tá? E lembrando que ele tem que fazer o curso de habilitação ao quadro auxiliar de oficiais pra ele poder se habilitar a ser um oficial do Exército Brasileiro. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você. Fica com Deus, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like aqui. E até a próxima. Fé na missão. Tchau, tchau.